Estou aqui com o Roberto Freire, deputado federal, presidente nacional do PPS. Eu gostaria de uma opinião dele a respeito de como é que ele está vendo, como é que você está vendo, Roberto, essas manifestações populares no Brasil atual? Olha, de forma muito positiva. Até o que se comentou sobre ela é que o Brasil tinha acordado. O Brasil estava meio adorrecido, se discutia muito a ausência da participação, em especial dos jovens, como se estivessem alienados, não estivessem em uma gravação. E isso jogou por terra todas essas peças. Não tem nada de alienação. Eles estão fazendo a política com, evidentemente, características bem distintas e como nós, quando os jovens fazíamos. É porque o mundo é outro. Mas eles estavam preocupados e demonstraram isso. E demonstraram de uma forma que mudou o Brasil. Nós não sabemos bem ainda como é que essa mudança vai. Para onde esse leão vai, né? Exatamente. Mas o que mudou, mudou. Basta ver que o governo que surfava numa popularidade muito grande, deixou de surfar. E teve, foi uma grande queda, um grande impacto. E, nesse sentido, ajudou a que se pense um Brasil diferente. Se pense alternativas, correção de rumos. E, nesse sentido, a importância das manifestações. Claro que existem desvios, algumas distorções. Nós estamos vendo aí aquele movimento mais violento, e que vê na violência o instrumento de mudança do mundo, quando não é, ao contrário, piora o mundo, é regressivo. Mas, de qualquer maneira, é também um rescaldo de toda essa intensa modernização. O que a gente espera que continue? Legal. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.